A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu acho que não tem comparação A Lara Cristiane eu poderia dizer que ela é a sensação mais quente da moda e mais fresh A outra já é diva, mito das passarelas e orgulho nosso Tumulto pra mim não é prova de top nenhum O Jesus Luz também causou um monte de tumulto e tá longe de ser top Pelo ranking top é a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL